Quero falar pra você sobre presente do Dia das Mães. Eu sei que a gente fica meio confusa no que dá de presente, então eu tô aqui na Lilac, no Shopping Piracicaba, pra mostrar algumas sugestões de presentes, tá? Essa semana a gente vai mostrar essa linha de... Ele é toda esmaltada, tá vendo só? Ele é diferente, é uma tendência agora que tá entrando, né? Você tem as peças em branco que fica maravilhoso e detalhe que tem desse brinco na lateral. Olha só, gente, é uma peça linda. Aí você tem várias correntinhas, né? Essa daqui, olha, no tom de verde, também o esmaltado em volta. Essa aqui também, olha, no branco, continuando com as pedras verdes, que tá linda. Você tem a opção de montar o conjunto ou de dar somente ou o brinco ou o anel, tá? Esse anel, além de ser delicado, você pode optar pra fazer o conjunto com a correntinha. Ele é fácil de usar, porque você pode, de repente, colocar um jeans e uma t-shirt branca e colocar esse acessório, gente, tenha certeza que você vai estar super chique. É a mesma regra pra essa daqui, ó. Olha que lindo. Tem os brincos, que é uma flor esmaltada, ou esse com argola, que também voltou muito as argolas, tá? Aqui tem mais pingente. No mesmo daquele que eu mostrei, branco, você vê o detalhe da lateral, olha. São peças, realmente, que são umas joias. Todos os detalhes da peça são, olha, detalhes de joalheria mesmo. O brinco no azul, que eu acho lindo, com uma jaqueta jeans, né? Que agora já tá fazendo ventinho à noite. Esses anéis no tom azul, principalmente no escuro, eu acho que é uma tendência muito bacana, independente da mamãe ser mais moderna, despojada, né? Ou até mesmo fazer a linha clássica. Que também, olha, aqui uma opção de mamãe clássica, né? Que é o brinquinho menorzinho, o esmalte em volta e esse anel, que tá um espetáculo, gente. Então, olha, várias opções. Semana que vem a gente vai mostrar mais opções, que eu acho bem bacana, essa linha mais básica, né? De ródio negro, enfim. Tem várias opções, vários preços. E eu tenho certeza que toda mãe gosta de um acessório. Ainda mais um acessório aqui da Lilac. Tá uma super opção pra você. Faça o convite. Dá uma passadinha aqui, tá? Tenho certeza que as meninas aqui vão te dar uma consultoria. Você fala o estilo da sua mãe, elas vão achar uma peça legal, bonita, que ela goste e que cabe no teu bolso. Gostou, né? Então corre pro shopping Piracicaba, no piso do primeiro andar, né? É super fácil, onde era a antiga Caruso Joias. E bem doado do Jagada, né? Esse restaurante que acabou de abrir, aí você aproveita e já conhece. Eu falei de Lilac. É a sua opção de presente pro Dia das Mães.